Paulo Leminski nasceu em Curitiba em 1944. Dono de uma extensa e relevante obra, Leminski inventou um jeito próprio de escrever poesia, contos, ensaios, músicas e um jeito próprio de viver. Aos 14 anos, foi para o mosteiro de São Bento e ficou um ano inteiro por lá. Casado com a também poetisa Alice Ruiz, teve três filhos, Miguel, Áurea e Estrela. Poliglota traduziu diversas obras. Também foi professor de história e de redação, publicitário e jornalista. Poeta de vanguarda foi chamado por alguns de poeta marginal por suas generosas publicações em revistas e fanzines. Teve suas músicas cantadas por Caetano Veloso, Paulinho Boca de Cantor, Moraes Moreira, Pepeu Gomes, entre tantos outros. Sua obra impressiona, assim como seu legado. Leminski é referência do movimento cultural nos últimos 30 anos e continuará sendo. Apoio Sociedade Brasileira de Dermatologia do Paraná. 60 anos fazendo parte da história da nossa gente. 60 anos. Tempo de exercícios. Tempo de exercícios. Apoio Sociedade Brasileira de Dermatologia do Paraná. Os médicos dos caminhos.